no legislativo estão os deputados e os, sei lá o que aí no judiciário estão os senadores e o presidente whatever, eu estou inventando e aí no no executivo está o prefeito é mais ou menos isso? se o vereador faz as leis para o município, assim como o deputado estadual para o estado se eu entendi certo por que então não seria um deputado municipal? eu escolhi declarar a vota ao Lula coisa que eu não ia fazer só que a partir do momento que uma pessoa mata mata outra pessoa por conta de você, eu nunca gente imagina, matar alguém ele é obcecado pelo Voldemort deixa a pessoa ser é isso aí pula fora esse companheiro maninho por me defender ele ficou preso seis meses sete meses não precisava aumentar o mês eu estava diminuindo ficou preso sete meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do instituto então maninho eu quero em teu nome agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema porque foi o maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha obrigado maninho obrigado é o seguinte essa coisa essa dívida que eu tenho com você jamais a gente pode pagar em dinheiro a gente vai pagar em solidariedade em companheirismo tipo assim isso aí pra mim é o início de um bagulho muito perigoso tá ligado pra mim é o início no futuro a gente como músico não poder fazer coisas que a gente gostaria de fazer é isso pra gente no futuro tipo assim nunca teve tanta tipo eu na internet eu nunca vi tanta agressividade como eu vejo hoje em dia eu acho que quem é nosso líder não pode ser agressivo não sei o que pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação então eu não fumo porém eu sou super a favor da legalização das drogas e que e da maconha é maconha maconha que o Lula apoia isso gente apoia isso aí Lula vou tá te dando o maior apoião apoia essa legalização aí pra nós e aí a gente vai ter